Oi, gente! Nossa, tá muito nostálgico isso, né? A gente tá no quarto, que era o nosso quarto. Ah, é verdade! Na casa dos nossos pais. Olhem essa convidada de hoje aqui no canal, gente! Letícia Lugia, minha irmã. Gente, a Lê tá aqui, o Nair, né? Veio passar o final de semana, Dia das Mães. E a gente aproveitou pra gravar pra vocês. Nos últimos vídeos que a gente gravou, foi bem legal, né? A gente fez uns bate-papos, assim. A gente até tava falando que ia fazer um podcast. É, eu tava pensando nisso. A gente falou isso, não colocou nenhum nome. Mas a gente quer sempre ter esse negócio de trazer vídeos aqui. Isso, tá trazendo. E hoje, a gente decidiu fazer o seguinte. Vai ser um Ana e Lê Respondem. Estilo Conselhos de Amiga. Então a gente pediu pra vocês mandarem perguntas lá no Instagram. Perguntando coisas aleatórias, curiosidades, coisas sobre a vida de vocês. Pedindo pitacos e a gente vai responder aqui vocês, né? Trazendo a nossa opinião, as nossas experiências, as nossas dicas. Conversando aqui entre nós. Se vocês gostam de vídeos assim, contem pra gente aqui nos comentários que a gente pode estar trazendo mais pra vocês. E vamos conversando nos comentários também. Porque eu acho que isso aqui, a pergunta, ela surge com o tema. E a gente vai conversando. Vai tendo essa troca. Tanto eu e você, quanto depois nos comentários. Ótimo. Então vamos lá. Gente, eu nem li as perguntas, assim. Eu só passei o olho. Vai ser bem assim. Vamos vendo e vamos respondendo. Mas tem muita coisa legal pelo que eu passei o olho aqui. Como foi pra vocês sair da casa dos pais? Eu achei interessante essa pergunta. Porque eu vejo... Às vezes a gente vê, assim, algumas pessoas falando que foi muito sofrido. As primeiras semanas, depois que casou, pra sair da casa dos pais. Já outras pessoas falam, nossa, que alívio. Então a gente vê esses dois lados. E eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco da nossa experiência. Porque eu não sei se eu já comentei sobre isso. Como que foi pra mim. E também pelo fato da gente... Até pela nossa relação, né? De irmãos também. Você fala primeiro, porque você saiu primeiro. Depois eu falo como foi pra mim você sair. E depois eu sair também. Ótimo. Perfeito. Tá, então só pra vocês entenderem. Eu casei primeiro. Casei no final de 2020. E pra mim, de verdade, foi muito tranquilo. Eu confesso que eu tava com um certo receio. Porque a gente nunca tinha morado em outra casa. Essa casa aqui, né? A casa dos meus pais. A casa que a gente morou. Eu moro aqui. A gente morava aqui desde que a gente nasceu. Até casar, sair de casa. Então eu nunca tinha passado. E nunca morou sozinha. E nunca teve nada. Exatamente. Nenhuma experiência assim. Então eu tava com um certo receio. Tipo, nossa, será que vai ser estranho? Sair pela primeira vez, né? Dormir numa casa diferente. Morar num lugar diferente. Uma amiga, na época, até tinha me falado assim. Nos primeiros dias você vai ter a sensação de que você tá morando num hotel. Numa casa diferente. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas confesso que eu não me senti assim. Eu me senti muito em casa. Eu me senti super à vontade. Não tive aquilo de desespero. Ai, saudade da casa. Pra mim foi muito tranquilo mesmo. Não sei se é porque eu já tava um pouco preparada. Eu tendo a ser um pouco pessimista, tá? Então assim, tudo que as pessoas me falam de experiência. Às vezes vão falar algum comentário negativo. Eu sempre imagino o pior. Então assim, se a pessoa me fala. Ai, é difícil. Você vai ficar com saudade de casa. Você vai achar que... Eu já fui esperando assim. Nossa, eu vou... Maior sofrimento. É, assim, não. Já fui preparada. Tipo assim, olha, vai ser tenso se você ficar se sentindo assim e tal. Ok, normal. Foi tranquilo. Aí eu acho que talvez isso me trouxe uma experiência positiva, assim. Sabe? Não sei explicar. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Não, sim. Deu pra ver. Mas o que eu acho também é porque nós duas estávamos querendo muito casar. Tipo, era uma coisa que a gente se preparava muito. A gente estava... O nosso namoro, o de nós duas, foi muito encaminhado a saber que um dia iríamos casar. A gente se preparou meses antes pra aquilo. Então a gente estava nessa vontade de ter aquela rotina juntos ali. Exatamente. Então eu acho que isso faz a experiência de mudança ser boa. Porque você está querendo viver esse novo. E eu acho que... Eu entendo também. Porque, assim, a gente também viveu uma vida muito boa na casa dos nossos pais. Isso que você falou é interessante. Que é uma coisa que eu vejo as pessoas falarem, assim. Que quando você casa, você vê que, nossa, as roupas não se lavam sozinhas. Né? A comida não está ali na mesa, igual quando a sua mãe fazia e tudo mais. Sem todas essas questões. Então eu acho que eu já fui me preparando pra isso. E na época que eu casei, eu já tinha um pouco essa consciência. Que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, assim. Da gente enxergar o extraordinário no ordinário. Então, quando eu casei, eu já tinha muito forte isso em mim. De que, assim, olha... Vai ter louça pra lavar. Vai ter roupa pra lavar. Vai ter sujeira pra limpar. Então, eu já tinha isso muito latente. De que é possível fazer essas coisas com amor. E de que essas coisas têm um valor grandioso. Sabe? Que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, casam ou saem de casa pra morar sozinhas. Enxergam essa vida de manter um lar, né? Não só coisas da casa. Mas manter uma harmonia familiar ali. Como algo pesado. Como algo difícil. Mas eu tinha já um pouco essa noção de que é possível fazer com amor. De que é possível enxergar um valor nisso. De que isso é um trabalho importante. Não só, sei lá, o trabalho aqui com a internet. Trabalho fora, sabe? Então, eu já fui um pouco com essa noção. E eu acho que isso me ajudou muito também. Eu também acho. Eu também acho. Foi esse romantizar, assim. Que é importante nesse momento. Porque é uma coisa que vai ter que acontecer. Você vai ter que lavar a louça. A gente vai ter que arrumar a casa. Vai surgir bagunça ali. Então, por que não fazer isso com esse olhar, né? Sim. E aí, falando... Beleza, né? A sua experiência. É pra mim. Porque aí a Ana Lídia saiu. E eu e a Ana Lídia, a gente dormia juntos. As caminhas eram juntinhas ali. Então, pra mim... A primeira noite, eu chorei, gente. Vocês acreditam? Sério? Eu não lembro disso. Chorei. Porque eu lembro que... E aí, eu lembro que assim. Uma prima nossa tava aqui. E ela dormiu lá. Até me acalmou um pouquinho. Mas a primeira noite... Tipo, a do casamento mesmo? Não, a do casamento não. É, já tava com a outra. É, tipo, no domingo. Entendi. Já deu domingo ali. Aí, eu acho que ver as duas caminhas ali... Me pegou um pouco. Aí, sabe quando você olha ali, assim... Aí, acho que caiu uma lágrima aqui. Mas, ao mesmo tempo, gente... Foi a Ana Lídia sair... Eu acho que na semana, assim... Eu já queria dar um jeito. Eu lembro dela chegar e falar... Uai, minha querida. Esqueceu de mim já agora? Isso é só uma coisa, assim... Tipo assim... Eu mal pisei fora de casa. Guarda-roupa, as coisas... Já tava assim. Você botou as duas caminhas e fez uma cama de casal boa aqui pra eu dormir, entendeu? Aí, já foi assim. Não tinha mais nada mesmo. Eu parecia que eu nunca tinha morado aqui, entendeu? Foi bem isso. Foi mesmo. Verdade. É, eu dei, tipo, um grau. O quarto que a gente dormia virou um escritório pra mim. Nossa, verdade. Eu lembro que esse negócio da gente ser empolgada com esse início de casamento. E aí, você era empolgada e empolgava nós tudo. Eu lembro muito de, tipo, qualquer coisa... Mano, eu tô querendo um trem aqui de decoração. Vem cá me ajudar. Aí eu ia. Sim, verdade. Então a gente ficava muito nessa coisa, assim, de aproveitar, tipo, viver esse momento e tal. Enfim, eu acho que foi bem legal, assim, ter essa primeira experiência. E aí, pra mim, porque aí o negócio é que eu fui a segunda, né? A sair de casa aqui. Mas eu mudei de cidade, né? Então eu fui... Pra mim era tudo completamente novo. Era uma cidade nova, um lugar novo, uma casa nova, uma rotina nova. Tudo era muito novo. Mas eu também não vi muita dificuldade, gente. Assim, eu acho que eu também tava muito feliz com aquilo ali. E eu sou uma pessoa que me adapta fácil. Eu tenho essa facilidade ali de me adaptar. Pra mim, assim, sair da casa dos pais batia a saudade, batia a vontade ali de alguns momentos. Pedir opinião, querer a pessoa ali perto. Mas ainda assim, eu não me importo de ficar sozinha também. Eu tô descobrindo muito isso, assim. Então eu gostei daquele momento ali. De arrumar a minha casa, de ter o meu lugar. Por mais que você estranhe, que não tem os pais, a família ali, você tem um lugar que agora é seu, sabe? E eu sentia muito isso, assim. Que parece que aquele lugar ali era um lugar que eu conhecia tudo. Que tudo tinha uma mão minha. Então, eu acho que isso me confortou também. E eu acho que a questão, assim, sair da casa dos pais é como se... Tipo, esse não era também o foco, sabe? Eu não sei explicar. Nossa, muito bom isso. É porque, assim, a gente tava dando início a uma nova família, né? Tipo, a gente casou. O casamento é uma coisa muito importante. Então a gente tinha muita noção disso. Era algo que a gente queria muito. Então, o sair da casa dos pais não era, assim, uma... Não foi uma questão... Não sei explicar. Mas eu acho que é isso, assim. Não era o que a gente deu luz naquele momento. Era só um detalhe diante de tudo, assim, que tava acontecendo, sabe? Então eu entendo, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, vai morar sozinha pra trabalhar ou vai estudar, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa sai de casa, vai morar em outra cidade pra estudar, fazer faculdade. É outra realidade, gente. É uma coisa completamente diferente. Então eu entendo, às vezes, a dificuldade de se adaptar, se sentir sozinha ou... Porque, de verdade, às vezes não é muito o que a gente faz, mas é como a gente faz. Então, às vezes, quando você se muda pra estudar e, às vezes, você tá sozinha, você perde, talvez, um pouco a motivação de fazer certas coisas da casa. Ah, eu não sei se eu consigo explicar. Mas é diferente. Então eu imagino, assim, que realmente deve ser um pouco mais difícil a pessoa se adaptar quando vai morar sozinha, assim, por algum outro motivo, sabe? É porque a nossa experiência foi as duas muito parecidas, né? Que foi a primeira vez saindo pro casamento ali. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso. E algumas pessoas ficam pensando, né? Nossa, será que foi difícil? Pelo fato delas serem muito próximas, muito amigas, irmãs, assim, muito próximas, né? Enfim. Qual o melhor conselho que vocês deram uma pra outra? Gente, isso aqui é difícil porque, sério, a Letícia é minha psicóloga simpática com ela. Mas direto a gente tem. Eu gosto. O negócio é que eu gosto de adaptar também. Mas você é uma pessoa muito compreensiva e que você sabe, assim, como você me conhece bem, sempre que eu me abro, você sabe acolher, compreender e jogar uma luz sobre o assunto que, às vezes, eu não tava percebendo. Então, eu tenho, às vezes, essa mania de fazer uma tempestade de copo d'água, me desesperar com algumas coisas. Então você vem ali, calmando, não é isso e tal. Então tem várias coisas. Você já sabe alguma coisa específica? Sei. Eu vou, pode falar, eu tô tentando lembrar isso. Gente, assim, também tem muitos, né? Mas é porque na hora que eu vi a pergunta aqui, me veio um conselho que eu acho que eu nunca esqueci e que, sabe aquele conselho que alguém te dá? Que pode ser há dois, três anos atrás e você sem... É uma coisa diária que você tá... Fica lembrando ali. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Que é abrir mão. Nós aqui, talvez, a forma com que a gente foi crescendo pensando é que existe só um certo e um errado. E quando a Ana Lídia me trouxe, deu luz a isso de abrir mais mão, de ver que em algumas situações existem outras possibilidades ali, eu fui vendo que algumas situações poderiam ser mais leves. E você falou que eu posso trazer essa tranquilidade e tudo, mas em alguns momentos eu vejo que eu sou muito egoísta, sabe? de querer muito isso aqui, sabe? O meu ali e é isso e pronto. Não tem outra possibilidade. E aí esse abrir mão, relevar muitas coisas, sabe? Eu acho que é isso, assim. Às vezes a gente coloca muito peso em uma coisa e quando a gente releva algumas outras coisas e abre mão ali, você vive melhor, entendeu? Tanto com você mesma quanto com outras pessoas. Então eu sempre fico lembrando isso. Calma aí, abre mão disso. Calma aí, releva um pouco isso aqui. Tenta olhar outra possibilidade dessa situação, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente vai se esquecendo ou que a gente tem que se lembrar, como eu falei, em muitos momentos da nossa vida, né? Deu pra entender? Sim. É mais no sentido de que, assim, tem certas coisas que são importantes e que são inegociáveis, assim, certos valores, certas coisas. Mas tem outras coisas que são irrelevantes e às vezes a gente agarra essas coisas e se apega a certas coisas, sabe? Que a gente poderia olhar e falar, não, peraí, sabe? Eu posso abrir mão disso daqui pra fazer o outro feliz? Pra, sabe, agradar o outro? Porque são coisas talvez tão pequenas, tão irrelevantes, sabe? A gente tem que deixar um pouco de lado, às vezes, aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente sempre pensou. Talvez agradar o outro, fazer o outro feliz no bom sentido, sabe? Sim, perfeito. É, e porque existem outras coisas mais importantes. Porque às vezes a gente se apega tanto a esse, o que eu acho que é certo, que às vezes você fica presa numa ignorância que não te leva a lugar nenhum. É, e isso é muito, tem muito a ver com o casamento, né? Ai, tipo, eu sempre fiz tal coisa. Não, mas eu sempre tomei banho de chinelo, então não posso tomar banho de calça. Você quer insistir pra pessoa tomar banho de calça, sabe? Entende? Tipo assim, não, eu sempre tomei banho de chinelo, então agora você tem que tomar banho de chinelo. Tô dando um exemplo bobo aqui, mas é só pra vocês entenderem o que a gente tá falando, sabe? Porque assim, às vezes a gente tomou como verdade absoluta da nossa vida de que só é possível você tomar o banho de chinelo e o outro, de repente, você percebe que o outro toma banho descalço. E aí você quer que o outro faça como você sempre fez. E aí quando você olha a situação por fora, você fala assim, peraí, é uma situação tão irrelevante, tipo, tanto faz, sabe? É, aham, é só um chinelo. Nesse sentido aqui, tanto faz. Então às vezes a gente fica com aquele pensamento, tipo, não, é isso e pronto. Calma. Vamos abrir mão disso daqui? Porque isso daqui é uma coisa muito pequena, né? Sim. Eu acho que era mais nesse sentido. Isso, perfeito. E aí é uma coisa que eu nunca esqueci. E agora eu. Nossa, tem tantas coisas, tantas coisas. E você sempre me traz esse conselho, essa coisa de que... Porque eu me cobro muito, né? Às vezes. Então direto você fala assim, mana, calma, né? Olha só. Relaxa. Então direto, assim, vários momentos que eu tô me cobrando muito, que eu tô me sobrecarregando, não em relação só a tarefas, mas em cobrança, assim, comigo mesma. Sim. Eu lembro de você me falando isso, sabe? De que, calma, não é pra tanto. Você já faz tanto. Direto você me fala isso. Isso, é. Olha quantas coisas você faz e tal. Porque às vezes eu vejo o que eu tô fazendo, mas eu vejo também o que eu gostaria de fazer e não estou fazendo. E o outro, no caso, você que tá me olhando de fora, você tá vendo tudo que eu já estou fazendo e você não sabe, às vezes, o que eu gostaria de fazer. Sim. Ficou ele me cobrando. Então você sempre vem me lembrar, né? Me dá esse choque de realidade e isso me traz muita leveza. Então, assim, direto me vem esses conselhos, assim, você sempre me dá. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa. Como vencer a ansiedade trabalhando no digital? Eu achei isso interessante, porque nós duas trabalhamos, né? Com a internet, aqui no digital e tudo mais, e é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo. Assim, estamos aqui já... A gente vive isso, porque querendo ou não, a Annalídia veio bem primeiro, mas ainda assim, eu como irmã tava vivendo aquilo, né? Mas já tem muito tempo também, né? Desde os primeiros vídeos, assim, que você gravou. Você já parou pra tentar? Sim, sim, tem, tem. E eu vejo que é uma coisa que acontece muito hoje, né? Essa ansiedade. E aqui a gente não tá falando necessariamente da ansiedade... Transtorno. O transtorno em si, né? Entra também, mas no sentido de... Do próprio sentimento, né? De estar ansiosa, de se cobrar, de se comparar. E eu achei interessante isso daqui. Como que você faz pra lidar com isso, assim? Você tem alguma dica? Porque às vezes a gente pode acabar se cobrando muito. Tem aquele lado bom de que a gente faz o nosso horário, a gente faz a nossa rotina, mas tem um lado ruim de que a gente faz o nosso horário, a gente faz a nossa rotina. Então tem essa questão dos limites, da cobrança, da gente ser a nossa própria chefe, né? Isso, é. Assim, eu vou pensar em coisas bem práticas aqui e a gente vai discutindo. Primeira coisa, estabelecer horários, porque como a gente falou, né, normalmente você trabalha em casa ali, então se você não tem horário, você realmente trabalha o tempo inteiro. Isso é um ponto, principalmente a gente que fala de lifestyle, a nossa vida é conteúdo. Então se você não estabelecer um limite, um horário, você fica trabalhando o tempo inteiro. Eu já cometi esse erro, você também. E isso causa muita ansiedade. Então estabelecer um horário, seguir aquilo, assim, por mais que, óbvio, vão ter dias que você vai sair daquilo ali, você tem pelo menos uma noção de que, ah, à noite eu não quero trabalhar, não vou trabalhar à noite. O digital, o que pega muito, pra mim pelo menos, é muito a cobrança. Tanto em relação a produzir mais, quanto a será que eu tô fazendo bem isso aqui? Tanto de o que as pessoas vão pensar a partir do que estamos falando aqui, porque você acaba abrindo pra muita gente, né? Toda essa cobrança, essa comparação de você com você mesma, de você com outras pessoas, causa muita ansiedade. E eu acho que é trazer muito essa realidade. Isso que eu falo pra Ana Lídia, por exemplo, do conselho que ela falou, eu acho que é muito isso, assim, da gente sempre se colocar, talvez, esse olhar de fora e pensar o que eu tô fazendo e que é real. Tipo assim, é a minha vida comparar com ah, mas a Ana Lídia tem dois filhos e o que eu faço é pouco. Ah, mas eu poderia falar de tal jeito. Ah, mas a minha vida poderia ser dessa forma. Não, isso não vai mudar em nada o que você tá vivendo ou o que você pode viver. Então é olhar mais tipo pra realidade mesmo. Ótimo, isso que você falou de estabelecer horários me lembrou uma coisa, uma dica que eu vou dar aqui de algo que eu faço e depois eu vou falar uma outra coisa. Eu vou dar tipo uma dica prática e outra dica mais abstrata que é como se fosse uma coisa que eu fico pensando que me ajuda muito. Mas a dica prática sobre essa questão dos horários eu tenho feito um pouco diferente. Em vez de definir horários eu defino dias. Pra mim tem funcionado assim nos últimos tempos. Então assim, por exemplo, quinta-feira é meu dia de gravação. Então eu já sei que toda quinta-feira eu vou fazer uma maratona de gravação e vou me organizar ali pra gravar os conteúdos dos próximos dias das próximas semanas. Quarta-feira é o dia de fazer os roteiros de fazer ali o planejamento. Então assim, pra mim fica mais fácil me organizar. Dia tal é dia de fazer tal coisa. Porque aí, por exemplo, se for segunda-feira e eu não sei quando eu vou gravar isso vai me trazer ansiedade, sabe? Mas se é segunda-feira e eu sei que na quinta-feira eu vou gravar é o meu dia de gravar eu fico tranquila, sabe? Só levantando um ponto aqui que você falou disso mas aí que entra o negócio da rotina, né? A rotina ela traz ordem pra nossa vida. Então, quando você tem já estipulado você não precisa ficar pensando muito naquilo isso já te tira uma carga ali porque a ansiedade é muito isso, né? A gente preocupar com algo futuro que pode ou não acontecer. Quando você já tem estipulado quarta-feira é seu dia de fazer roteiro. Você não vai pensar que dia que eu vou fazer roteiro. Então você já tira isso. Por isso que eu acho que talvez hoje as pessoas que trabalham aqui falam muito de rotina porque isso traz uma tranquilidade, sabe? A coisa da organização também que eu gosto muito de falar que eu acho que a organização traz essa visão mais clara de tudo que está acontecendo e aí traz essa realidade também. É, porque é um trabalho como qualquer outro. Então se você não encara dessa forma fica muito difícil, né? É a mesma coisa. Você está trabalhando em empresa vai ter uma ordem ali vai ter o dia de fazer tal coisa o dia de você entregar o relatório o dia do descanso entende? O dia de comemoração então tudo tem um tempo ali e se você está trabalhando digital é muito importante que você também faça isso, sabe? Que você crie essa rotina e saber também que tudo é adaptável às vezes uma rotina que você está fazendo ali daqui um tempo não vai funcionar que é uma coisa que para mim às vezes é difícil eu me apego não, isso daqui funcionou sempre assim então eu tenho que seguir desse jeito não, calma tem jeito de mudar vamos mudar tem muita questão da comparação também né? Assim que a gente acho que você comentou já sobre isso mas que a gente se compara às vezes com outras influenciadoras só um comentário assim teve uma vez que eu ficava assim me comparando muito ai mas parece que eu não consigo criar tanto conteúdo parece que eu estou sendo falha parece que fulana ai ficava sempre assim ah mas fulana faz isso fulana faz aquilo e ai eu fui fiz uma coisa prática porque eu lembro que na minha cabeça mas fulana entrega tanto com tanta frequência eu preciso né também e tal ai eu falei não, peraí será que isso que eu estou me comparando é real? e eu fui fazer um exercício assim uma coisa prática entrei no perfil né? da pessoa que eu fui ver eu tinha uma frequência muito maior do que a pessoa que eu estava me comparando e na minha cabeça a pessoa estava tipo com uma frequência maior o que eu quero dizer? quero dizer que por eu ter uma frequência maior então nossa ufa estou à frente não é isso o que eu quero dizer é que as vezes a gente está se comparando com algo que nem é real com algo que a gente criou ali na nossa cabeça sabe? e a gente precisa bater muito nessa tecla de que todo mundo tem problema por trás do que vocês veem tem muita coisa que vocês não estão vendo as vezes a gente não sabe a dificuldade que é para a pessoa fazer aquilo ali entregar o que ela faz e você também tem essas dificuldades então assim eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla que é uma coisa que tem muito isso e esse negócio da realidade que eu falei é porque eu acho que é muito isso a ansiedade é basicamente você estar preocupada com o futuro o futuro existe? não porque ele não é real ainda não chegou e você nem sabe se vai chegar isso então é a mesma coisa de você se comparar com algo que talvez nem é aquilo que você criou para você e a comparação ela paralisa muito a gente muito deixa de enxergar a nossa vida com mais sentido com mais alegria é muito desgastante então a gente vai perdendo o ânimo vai ficando desanimada mesmo com a criação de conteúdo com o trabalho aqui no digital e tem o outro ponto que eu ia falar que é aquela dica prática da rotina de fazer uma coisa em cada dia e tem uma outra coisa que me ajuda muito com essa questão da ansiedade foi uma coisa que eu refleti uma vez e que sempre que me bate uma certa ansiedade eu lembro disso que é pensar o seguinte é mais em relação ao que os outros vão pensar ou ai que tipo de conteúdo que eu tenho que fazer será que isso é bom será que isso não é eu comecei a tentar me desapegar muito da minha reputação da minha autoimagem não é é porque assim foi tipo uma frase que eu ouvi uma vez assim que aquelas pessoas que se preocupam demais em preservar a sua reputação a sua autoimagem acabam destruindo a sua própria reputação e a sua própria autoimagem que é como se fosse aquela pessoa que na tentativa de ser muito saudável ela toma todos os remédios possíveis e se entope de remédio e acaba com a sua própria saúde então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui um pouco no trabalho com digital às vezes a gente começa a ficar tão preocupada ai mas isso que eu postei ai mas o que vão falar ai mas o que querendo controlar o que é incontrolável nem sei se existe essa palavra né assim uma coisa que a gente não tem controle e aí a gente destrói aquilo entendeu então isso é uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho assim se eu começo a ficar muito apegada a mim mesma eu falo opa peraí tô indo pelo caminho errado porque o meu trabalho aqui não é pra mim claro é o meu trabalho é a minha imagem é a minha vida é a minha fonte de renda mas assim é pro outro no final das contas sabe então é sempre voltar pra aquilo assim de o que eu tenho feito pra ajudar as pessoas qual que é o meu intuito aqui aonde eu quero chegar sabe é sempre ter esse desapego da sua própria reputação porque quanto aquilo quanto mais você quer preservar algo mais você perde quanto mais a gente fica ali apegada mais a gente vai perdendo mesmo isso está nesse sentido me ajuda muito pensar isso eu acho que é tipo isso vale a pena mesmo deixar de ser eu deixar de fazer aquilo que eu preciso por conta de algo que as pessoas enfim essa colocação foi perfeita acho que é uma dica muito boa falamos muito isso daqui é um podcast né eu acho que já virou um quadro a gente tem que fazer uma playlist vamos fazer a playlist dos todos os vídeos que a gente tem feito de um boa e vai ficando por aqui porque em cada pergunta a gente se empolga a gente se estende a gente vai entrando em vários assuntos e agora vocês vão ver a continuação desse nosso bate-papo no canal da Lê a gente vai pegar as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram da Lê e é isso é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau